Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer a troca do kit de relação da VUCA. A moto está com 19.500 km e a relação está empenada, ela está ovalizada. Eu pesquisei bastante sobre o assunto, eu vi muitos relatos que é comum nessas motos da Kawasaki para que ter essa ovalização, esse empenamento do kit de relação de forma precoce. Bom, os dentes, aqui eles não estão tão gastos assim, mas ela está completamente empenada, ela já não dá mais ajuste e quando eu ando com a moto eu sinto esse empenamento. Bom, então eu tirei aqui a capinha, eu estou olhando aqui no manual de serviço dela, tem alguns modelos mais antigos que tem o sensor de velocidade aqui na frente. Esse aqui não tem, então aqui o próximo passo é eu desamassar aqui essa arruela e fazer a soltura aqui. Detalhe que eu já acionei aqui o freio traseiro, eu coloquei aqui uma trava, então o freio traseiro está acionado para poder não ter movimentação ali. Eu vi muitos, em muitos vídeos, eu vi que algumas pessoas engatam, deixa a moto engatada, eu particularmente acho muito, muito arriscado deixar a moto engatada. Essa porca aqui, ela tem 165 N de torque. E pelo que eu vi nos vídeos aí, tem pessoas que ficam o dia inteiro para tentar soltar essa porca aqui. E provavelmente você tem que ter apertado muito mais do que isso, para as pessoas demorarem um dia para soltar às vezes essa porca. Então imagina a força que isso aqui não vai fazer nas engrenagens. Então eu acho muito arriscado realmente deixar a marcha engatada. Quando a gente vai soltar nos carros, a porca ali do virabrequim, a gente engata uma quinta marcha, pisa nos freios também e aí faz a força para soltar. A gente jamais, em um carro, por exemplo, a gente engata a primeira marcha e vai fazer a soltura disso daqui, porque é muito arriscado você quebrar todas as engrenagens. Então, vamos fazer como diz aqui o manual de serviço da moto, acionar o freio traseiro, desamassar aqui a arruela e aí sim vamos lá tentar soltar essa porca aqui. Já desamassei aqui a arruela. Eu tenho uma chave de impacto aqui. Ela tem 370 N de força, 37 kg. Teoricamente, essa porca aqui, ela está aí com 165 N. Então vamos ver. É torcer aqui para ela dar conta. Ela nunca me decepcionou. Colocar aqui. Vamos ver. Bom pessoal, eu já tentei de tudo aqui, ó. Barra de ferro aqui de 2 metros. Utilizei aqui um soquet específico de impacto. Dei calor. Chave pneumática. E nada faz soltar essa porca aqui. É algo assim simplesmente inacreditável. É surreal isso daí. Ó, toda a ferramenta aí. E não solta. Não solta, enfim. Eu fico triste não ter conseguido soltar, porque como vocês sabem, eu mesmo gosto de fazer o serviço. Eu sempre faço tudo. Eu comprei aqui, ó, o kit para poder fazer o remanche na corrente. É, aqui, ó. Corrente novinha. Comprei também as... Copilhas novas. Aqui está a relação. A relação, o kit da Durag, que eu comprei. A corrente DID. Eu comprei a 520D. Aqui tem na VUCA, original de fábrica, a 520E. Enfim. Essa daqui, ela, na verdade, o fabricante recomenda cilindrada até 450. Né, a VUCA não tem 650. Mas, assim, eu não ando tão forte, assim, com a VUCA. Eu ando bem tranquilamente. Então, eu falei, ah, vou arriscar colocar essa daqui da 520. E vamos ver quanto tempo dura. Porque a original, a 520E, né, e a relação que vem nela, não durou absolutamente nada. Para mim, 19 mil quilômetros, uma relação é muito pouco. Poderia ter durado mais, né. Ela acabou já ovalizando e já não dá mais aperto nenhum. Bom, dessa forma, acredito que não vai ter jeito. Eu vou ter que, infelizmente, levar numa oficina mecânica. E o duro, assim, é que a mesma dificuldade que eu tenho para soltar, eles vão ter também, porque não tem segredo, não tem mistério. É realmente ali, a Kawasaki usa uma força ali surreal naquela porca, que ninguém consegue tirar. E eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que dar calor, vão ter que usar uma barra de força. Enfim, eu só espero que eles não tentem tirar com a marcha engatada, né. Bom, para eu resolver aqui o problema, pessoal, da porca, eu tive que ir até um torneiro mecânico. Eu fui em duas oficinas de moto, uma que eu já levei a moto uma vez, para poder trocar os retentores das bengalas. O rapaz, ele não quis fazer o serviço, né. Na verdade, ele me deu uma desculpa lá, falando que não tinha ferramenta de remanche, para corrente, mas enfim. Na hora que você fala que é Kawasaki, os caras já assustam. Então, porque essa porca realmente já dá muito trabalho para soltar. Então, a opção foi levar um torneiro mecânico, para ele poder fazer aqui a remoção dessa porca. Eu deixei a moto lá num dia tarde, peguei no outro dia de manhã. Ele me cobrou, né, título de curiosidade, e cobrou R$200 para poder soltar essa porca. Bom, fez a soltura da porca, né, trouxe a moto aqui para casa, e falei, bom, agora então vou começar a fazer aqui o restante, né, comecei a desmontar. Quando eu percebo que esses furos aqui, eles estavam, eles estavam emperrados, enfim, estava como se fosse, o parafuso ele não entrava mais. Aí o que acontece, vai eu remontar tudo de novo, coloca a roda, coloca tudo, levo de novo a moto lá no torneiro mecânico, para ele, na verdade, reabrir aqui esses furos. Bom, meio que cobrou mais R$150 por isso, para mexer aqui nos dois furos. Na verdade, o que aconteceu, esse aqui é o parafuso original, como eu usei a relação até o fim, então, eu fui abrindo, abrindo, abrindo o parafuso, e o parafuso, ele escapou aqui do furo, até que tem o furo aqui. Com isso, ele ficou, com a pressão da roda, ele ficou arrebitando aqui, né, ele ficou como se fosse, meio que, ele achatou aqui a entrada do parafuso, então, eu não conseguia colocar um parafuso novo, nem o velho que seja. Então, eu fui lá, ele pegou, né, aquele, o macho lá, girou aqui um pouquinho, pronto, e já reabriu aqui o furo, usando a mesma direita de parafuso, tudo. Então, a dica que ele me deu, para não acontecer mais isso, comprar um parafuso maior, que foi o que eu fiz. Esse aqui é o parafuso original da Vulcan, ele tem 4 centímetros, eu comprei agora um de 6 centímetros, então, isso não vai acontecer mais, então, eu posso aqui utilizar a relação de novo até o final de curso dela, e não tem o perigo de acontecer isso de novo, de acabar amassando aqui a entrada do parafuso. Aí você, mas por que que a Kawasaki, então, já não faz um parafuso um pouquinho maior? Bom, pessoal, tem a questão de custo, né, que se um parafuso desse aqui, um exemplo, custar R$1,00, e esse aqui custa R$1,50, eles vão priorizar o que custa R$1,00. E tem também o outro fator, relativo à segurança. Vai que, eventualmente, você pega uma pessoa aí que não tem a menor noção de mecânica, e aí você está com um parafuso desse tamanho, e aí você vai ajustando, 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 a relação até o final desse parafuso aqui. Então, eles consideram o quê? Que, né, os engenheiros lá nos estudos deles, eles consideram que esse tamanho aqui de parafuso é um tamanho ideal, adequado, até o final da relação. Mas deveria, sim, ter pelo menos no manual do proprietário um aviso. Fiz a instalação da nova coroa. Cada parafuso, né, cada porca dessa aqui, na verdade, tem 59 N de torque. Aqui, só mostrar para vocês aqui a situação do pneu. O pneu já está um pouco castigado aí. Muito em breve eu vou ter que trocá-lo. Estou analisando a possibilidade de colocar pneu de carro aí para poder fazer um teste. Aqui, eu já removi o pinhão, só que note que a correia velha ainda está aqui. Eu ainda não tirei a correia velha, a corrente velha, né, melhor dizendo. Eu ainda não tirei, porque eu vou colocar aqui o novo pinhão, vou passar aqui a corrente, e depois eu vou desconectar aqui um elo dela, fazer a emenda, para então passar aqui de um metro mais fácil, porque aqui tem a balança da moto. Fazer a necessidade desse método aqui, eu não preciso soltar a balança, nada disso daí. Bom, aqui, nesse eixo, o manual de serviço da moto, ele pede para aplicar a solução de... aplicar a solução de óleo à base de bisulfeto de molibdênio na rosca do eixo secundário e na superfície de assentamento na porca, do pinhão de transmissão. O torque 165 N. eu já fiz aqui a solução, aqui no próprio manual do serviço da moto, já fala qual que é, a mistura de óleo de motor e graxa à base de bisulfeto de molibdênio, na proporção de 10 para 1, 10 partes de óleo para uma parte de graxa, eu já fiz aqui a misturinha. Então, eu vou aplicar essa solução aqui, em toda essa região. Eu acredito que essa solução, eu falo assim, pô, mas vai aplicar óleo e graxa na rosca? Sim. E não se esqueçam do trabalho que eu tive para poder soltar isso daí. Então, pode até ser que isso seja um método, uma maneira aí de evitar que a porca, ela pegue aqui muita garra. Só ressaltando, né, eu tive um baita trabalho para tirar isso. Como eu falei para vocês, eu tive que levar a moto de novo no torneiro mecânico para poder mexer aqui. E um dia só, poucos quilômetros, eu não rodei nem 15, 20 quilômetros com a moto, nem isso, eu rodei 10 quilômetros, a porca já ficou bem apertada de novo. Então, eu acredito que conforme a gente vai rodando, 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 com o calor aqui do motor, esquenta, esfria, esquenta, esfria, isso aqui vai agarrando de tal forma que fica difícil soltar. Eu acredito que essa seja a explicação de ser tão difícil a soltura dessa porca. Então, essa graxa aqui, essa solução de graxa e óleo, pode ser que ajude nisso daí. Eu já escolhi um elo aqui qualquer da corrente, eu dei aqui uma limada com essa máquina aqui. Por coincidência, ela é Kawasaki também. Eu tenho algumas ferramentas da marca Kawasaki, são muito boas. Dei uma limada aqui, e agora com essa ferramenta, eu vou empurrar aqui o pino da corrente para poder soltar aqui. Eu poderia também, sem dúvida alguma, pegar e passar direto aqui a máquina, cortar fora, enfim. E pronto, é resolvido. Mas, enfim, vou testar aqui essa ferramenta para ver como ela funciona, que eu nunca usei. Então, a intenção aqui é colocar isso aqui e ir empurrando o pino até que ele saia. Pessoal, já coloquei então aqui a roda no lugar. A intenção desse vídeo não é fazer um passo a passo. A intenção desse vídeo é passar para quem tem uma vulcan e precisa fazer algum tipo de manutenção, como por exemplo tirar a roda, algo do tipo, ter um norte, porque é a primeira vez que eu estou mexendo aqui nela. Não é tão fácil. Hoje acho que já é o terceiro ou quarto dia que eu estou mexendo porque eu tive que parar várias vezes por causa dos parafusos, enfim, por causa de ferramenta. Mas estamos lá. Aos poucos estamos conseguindo. Ontem, quando eu levei a moto no torneiro, foi um grande desafio tirar e colocar essa roda. Tirar não, tirar foi muito fácil. Colocar ela no lugar. E o torneiro lá estava meio que afobado, assim, afoito. Tanto é que ele me encheu de graxa no disco, na pastilha de freio, que é nova. Quem acompanhou o canal sabe que eu troquei faz poucos dias. Mas vamos lá. Então, como que eu fiz aqui para poder colocar a roda com maior tranquilidade? Eu coloquei aqui um tapete para poder ter um pouco de aderência no piso. E eu preciso, você precisa colocar calço. Eu coloquei aqui um calço, coloquei aqui uma bandeja de inox e coloquei isso daqui. aqui é EVA. Então, o EVA, ele pode dobrar assim, e aí você coloca, e aí você consegue direcionar aqui no furo. Vamos lá. O grande segredo para poder colocar a roda na Vulcan, eu estou aqui com uma barra grande, aqui uma ferramenta grande, fina, mas que ela entra, ela cabe direitinho aqui no furo. Então, como que eu fiz? Coloquei a roda aqui, coloquei ela aqui mais ou menos em posição, coloquei ela calçada. Fui levantando a roda até mais ou menos aqui a altura do furo. Quando chegou aqui mais ou menos na altura do furo, aquela barra, essa barra aqui, eu coloquei ela daqui, da relação para lá. Com isso, a roda já ficou um pouco firme. Ontem, ele estava lá, o torneiro, ele estava tentando colocar a roda com esse suporte aqui. Esse suporte é o da pinça de freio. Quando você tenta colocar a roda com esse suporte já em posição, isso daqui é um verdadeiro pesadelo. No espaço é muito pequeno, não entra de jeito nenhum. Então, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei aqui com essa barra de ferro, atravessei ela aqui, a roda calçada, eu vim, coloquei aqui o suporte, que ele tem um carrinho aqui que ele corre, encaixei ele no carrinho, aí eu vim com o eixo original da moto e coloquei ele aqui. Aí, esse eixo original da moto, ele foi em conta a esse outro eixo que estava do outro lado. Dessa forma, eu consegui colocar a roda no lugar, sem bagunça, sem sujeira, sem sujar disco de graxa, sem nada. Mesmo assim, agora eu vou passar aqui um pano com álcool isopropílico para poder limpar o disco, as pastilhas também, eu vou ver ali se eu vou ter que desmontar as pastilhas, dar uma lixada nela para poder tirar eventual qualquer resíduo de graxa que tem ali. A corrente, então, aqui eu já soltei, está solto aqui o elo, o pino estava completamente seco, o oring está bastante seco também. é importante que nunca a gente lave a corrente com máquina de alta pressão, o produto químico agressivo, porque ela pode eventualmente acabar danificando esses orings, e aí acaba removendo também a proteção, a graxa que tem dentro desses orings aqui, que vai aqui. dessa forma, eu confesso que eu não acreditava muito que lavadora de alta pressão, que produto químico forte poderia estragar a corrente, mas estraga sim. Então, a partir de hoje, colocando o kit novo de relação, eu vou utilizar realmente só o que é recomendado pelo fabricante, que é a querosene. Para passar a corrente nova, eu vou pegar aqui a nova, aí vou pegar aqui essa parte que é para ligar um elo ao outro, eu vou colocar nessa corrente, nessa corrente, e aí poder fazer toda a passagem. Bom, então eu coloquei aqui o elo de emenda, eu coloquei a graxinha dentro dele, vem aqui no kit, vem uma graxa para a gente colocar, coloquei as graxas, coloquei os orings aqui nos devidos locais, com a ferramenta, eu coloquei a ferramenta aqui, posição, e aí fui apertando aqui para o pino do elo da emenda, ele sai aqui para fora, que são esses dois aqui, isso não é tão simples como parece, eu já até vi alguns vídeos aí para poder fazer que eu nunca tinha feito, o pessoal faz com tamanha facilidade, só que não é tão simples assim, porque essa chapinha não para na posição de jeito nenhum, então tem que tomar cuidado, essa ferramenta aqui que eu tenho, ela é bem difícil você casar esses dois furos aqui, com os furos aqui, não é algo tão simples assim, então, é um pouquinho de trabalho, mas, mas dá para fazer, tranquilo, agora que eu passei aqui os pinos, agora tem que fazer o rebite, agora eu uso uma outra parte da ferramenta para poder fazer a rebitagem, aqui a gente mede com o paquímetro, para ver aqui a distância, está boa, aqui a distância está, está dando 15, no elo, que vem original de fábrica, da corrente, está dando 15 também, então a minha emenda aqui já está boa, eu não preciso, então a emenda aqui já está boa, eu não preciso apertar mais, serviço finalizado, agora é catar aqui a bagunça, arrumar a bagunça e colocar a moto para andar, já está toda remontada, já montei todas as carenagens, eu não lavei a moto, porque está um tempo feio aqui em São Paulo, está meio chuvoso, então eu falei, não vou nem lavar, tudo montadinho, tudo certo, tudo torqueado, os parafusos, e por fim, eu acabei que eu nem, eu montei aqui, eu acabei esquecendo de mostrar aqui, agora eu já baixei a moto, não dá para virar a roda, o local que eu, que eu arrebitei, pessoal, toma muito cuidado com o que a gente assiste na internet, com o que a gente vê na internet, eu praticamente, praticamente, eu quase que estraguei aí o elo de emenda da corrente, por causa de um vídeo passando informação errada na internet, na verdade, essas ferramentas elas vêm sem manual, sem nada, e no vídeo, falava que para poder fazer o arrebite da corrente, era para colocar essa ponta aqui, esférica, aqui na ferramenta, e aí colocar ali na posição e fechar, só isso, falando no vídeo, eu nem me liguei, que aqui tinha um furo, ou seja, com esse furo aqui na ferramenta, eu acabei empurrando aqui o pino e uma parte aqui do pino acabou indo um pouco mais lá para trás, enfim, eu consegui arrebitar, mas não ficou no padrão que eu queria, depois eu vou ter que trocar isso daqui, para a gente vou comprar uma outra emenda, tirar e refazer a arrebitagem, aí depois aqui mexendo na caixinha de ferramenta que eu vi que tinha uma outra pecinha aqui, que ela servia para poder colocar aqui, colocar essa pecinha aqui e aí servia para poder fazer o arrebite, certo? Bom, pessoal, essa parte então de colocar a corrente, de fazer essa arrebitagem é algo assim que não é tão simples para fazer em casa, desde que você tem esse kit de ferramentas, mas não é tão simples. O trabalho na Vulcan, de um modo geral, é um trabalho pesado, por isso que eu entendo que às vezes algumas oficinas não querem nem fazer o serviço, porque acaba tomando tempo, é um serviço demorado, enfim, eles preferem talvez fazer motos de cilindrada mais baixa que é mais fácil. Mas é isso, agora então está tudo montado, vamos ver a moto passar com 20 mil quilômetros, vamos ver quanto tempo que vai durar esse kit de relação, a regulagem ela está aqui no terceiro risquinho, então vamos ver quanto tempo que dura. Vou mostrar para vocês o nível de desgaste da coroa, do pinhão, esse pinhão original ele tem aqui uma parte de borracha que no novo não tem, isso aqui eu acredito que seja para diminuir ruídos, assim, algo do tipo. Beleza pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e até o próximo, valeu! Tchau!